Vamos Amigo Lute A gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos Amigo Lute A gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos Levante Lute Vamos Levante Ajude Vamos Levante Grite Vamos Levante Agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Raiar Só quando a liberdade Raiar Vamos Levante Grite Vamos Levante Grite Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos Levante Lute Vamos Levante Ajude Vamos Levante Grite Vamos Levante Grite Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabará E nem acabará Só quando a liberdade Raiar Só quando a liberdade Raiar Liberdade 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 Teu povo clama Liberdade 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se desligando desse sistema E da coisa imunda que nos envenena E que adultera a nossa sina Rastafari Cantando reggae em cada esquina A coisa linda que nos alucina E que faz ficar tão boa a vida Eles querendo mudar nossa sina Nos injetando a inconsciência Dizendo o que é a democracia Grande piada, conto de fada Rastafari Pois isso vivemos Eles querendo mudar nossa sina Nos injetando a inconsciência Dizendo o que é a democracia Grande mentira, conto de fada Rastafari Ai, eu estou sabendo Rastafari Rastafari Cuidado é veneno Rastafari A violência em toda cidade Ninguém jamais viu a liberdade Ninguém jamais a viu Não, 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 não A repressão em toda cidade Ninguém jamais viu a liberdade Ninguém jamais a viu Não A violência em toda cidade Ninguém jamais viu a liberdade Ninguém jamais a viu Ninguém jamais a viu Não, não, não A repressão em toda cidade Ninguém jamais viu a liberdade Ninguém jamais, ninguém jamais Rastafari Cantando reggae em cada esquina A coisa linda que nos alucina E quem faz ficar Ninguém jamais a viu Não, não, não A violência em toda cidade Ninguém jamais viu a liberdade Ninguém jamais a viu Não, não, não A repressão em toda cidade Ninguém jamais viu a liberdade Ninguém jamais Ninguém jamais Ninguém jamais Nossa Se inscreva no canal 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 E aí Até mesmo E aí E aí E aí E aí Fala só de amor E aí E aí E aí Eu também E aí 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 Fala só de amor Todo dia um nego fala Fala só de amor Estou aqui Estou bem distante Do teu convívio Oi, 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 oi Eu estou aqui Estou bem distante Mas estou sabendo Estou aqui Estou bem distante Do teu convívio Oi, 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 oi Eu estou aqui, estou bem distante, mas tô sabendo, o que se passa contigo, é o mesmo que passa comigo. O que se passa contigo, é o mesmo que passa comigo, e eu ando aqui pela Copa, e eles me chamam de Brasileiro, Porém eu me sinto um estrangeiro. Trabalho, trabalho e nada é nada não, trabalho, trabalho e não tenho nada. Trabalho, trabalho e nada é nada não, trabalho, trabalho e não tenho nada. Eu vivo aqui no submundo, buracos, favelas, guetos e mundos, e eles me chamam de Brasileiro. Porém eu me sinto um estrangeiro. Trabalho, trabalho e nada é nada não, trabalho, trabalho e não tenho nada. Trabalho, trabalho e nada é nada não, trabalho, trabalho e não tenho nada. África, 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 África... Ai, 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 ai Não, 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 não Surge mais um guerreiro do terceiro mundo Surge mais um guerreiro do terceiro mundo Levantando suas armas, com seu grito de alerta Pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo Levantando suas armas, com seu grito de alerta Pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo Que vive tão desesperado Sem ter o que comer De manhã à tarde, à noite Sem saber o que fazer Surge mais um guerreiro do terceiro mundo Surge mais um guerreiro do terceiro mundo Levantando suas armas, com seu grito de alerta Pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo Levantando suas armas, com seu grito de alerta Pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo Estamos enchendo as calçadas Pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo Superlotando as prisões, com seu grito de alerta Surge mais um guerreiro do terceiro mundo Surge mais um guerreiro do terceiro mundo Levantando suas armas, com seu grito de alerta Pondo sua vida em jogo, lutando pelo povo Sei que vai chegar o dia Em que tudo mudará O alimento não faltará jamais E a moradia sobrará Oh Estamos enchendo as calçadas Superlotando as calçadas Superlotando as prisões As favelas não suportam mais Tanta gente em aflição Ou não Ou não E a moradia sobrará A moradia sobrará E o alimento não suportam mais O alimento não suportam mais Em que tudo mudará O alimento não suportam mais O alimento não suportam mais A CIDADE NO BRASIL 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 Oh nanananá, oh nananá Eles continuam promovendo a guerra Guerra, guerra, guerra Eles continuam destruindo a terra Terra, terra, terra Eles continuam promovendo a guerra Guerra, guerra, guerra Eles continuam assustando a terra Em cada rosto o desespero Em ver a tristeza se espalhar Saudade em cada lar Em cada rosto o desespero Em ver o sangue derramar Lágrimas em cada olhar Fundindo a cuca das pessoas Fundindo a cuca das pessoas Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Não, 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 não tem nada a ver Música Em cada rosto o desespero Em ver a tristeza se espalhar Saudade em cada lar Em cada rosto o desespero Em ver o sangue derramar Lágrimas em cada rosto o desespero Sacrificando as pessoas Sacrificando as pessoas Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Não, 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 não tem nada a ver Música Não, 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 não tem nada a ver Somos filhos de escravos Não temos vergonha de assumir Somos filhos dos capturados Não temos vergonha de admitir Somos filhos dos escravos E estamos afim de tirar essa máscara Revelando a história de um povo roubado Adulterado e negado a ser feliz Povo castrado, lesionado e negado a ser feliz Somos filhos dos escravos E estamos afim de arrancar essa máscara Revelando a história de um povo que habita Lá dentro do gueto, capital da miséria Crianças que vivem circulando os sinais São aprendizes de marginais Estamos afim de arrancar essa máscara Revelando a história Crianças que vivem circulando os sinais São aprendizes de marginais Somos filhos dos escravos Somos filhos dos escravos Somos filhos dos escravos Somos, 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 somos e somos Somos filhos dos escravos Somos filhos dos escravos Somos, 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 somos e somos Cabelinho Gravações O sucesso em primeiro lugar Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmãos Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmãos Reconcavo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmãos Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África fundida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pelo exterminho do apartheid Sistema nazista Sistema do diabo Pelo exterminho do apartheid Sistema nazista Sistema do diabo Somos a África Somos a Voz da Libertação Vamos lutar, avante irmãos Somos a Voz da Libertação Vamos lutar, avante irmãos Somos a Voz da Libertação Somos a Voz da Libertação Avante irmãos Avante irmãos Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pelo exterminho do apartheid Sistema nazista Sistema do diabo Somos a Voz da Libertação Somos a Voz da Libertação Lutaremos sempre juntos Sugar dance Todos juntos E juntos seremos imbatíveis Olha a violência Olha a violência Olha a violência Cadê nossa polícia pra acalmar aqui? O reggae não tem isso, hein? Vamos deixar de violência aqui, hein? Vamos deixar de violência aqui, hein? Vamos deixar de violência aqui. Vamos deixar de violência aqui, hein? 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 Eu sei... Eu tô com fogo, eu ponho fogo na Babilônia. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu ponho fogo na Babilônia. Se por acaso o sistema quiser tirar minha vida, talvez até possa conseguir. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo na Babilônia. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu ponho fogo na Babilônia. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Eu tô com fogo, eu tô com fogo, eu tô com fogo. Jai, 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 jai... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cabelinho Gravações Um sucesso em primeiro lugar A minha vida Eu amo Eu amo a minha vida É a minha vida, sim A minha vida Eu amo Eu amo a minha vida Oh, 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 oh No campo de batalha Cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha A morte é mais forte Oh, 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 oh No campo de batalha Cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha A morte é mais forte Alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá, hein? Cheira a Marte, cheira a Marte 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 Enrique Nunca mais diremos a guerra ao clima Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe Alguém vencerá Alguém vencerá Alguém morrerá No campo de batalha a morte é mais forte Crê-se, crê-se, crê-se Crê-se, crê-se Crê-se, crê-se Crê-se, crê-se O homem na favela Emろecerá Oatão Deus me achará 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tem fininho, tem fininho, tem fininho Tem fininho, já 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 Tem fininho, já